Houve um tempo em que fomos nos separando uns dos outros e é crucial restabelecermos esse contato entre nós, pois devemos compreender que estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Estamos todos ligados espiritualmente a uma fonte maior que flui através de nós. Os nossos corações preenchem-se uns aos outros e há uma grande necessidade de enxergarmos isso, pois não podemos continuar de olhos fechados e é importante compreendermos a nossa relação com tudo isso. Por exemplo, não é por acaso que acontecem os terremotos, olhamos para esses acontecimentos como se estivessem desagregados de nós, mas na realidade não estão, são uma manifestação da mudança que está a ocorrer dentro de cada um de nós. Os terremotos nas nossas vidas são catalisadores, trazem luz, é muito mais fácil sentir tristeza e com ela sentirmos-nos confortáveis. A mudança é a manifestação física de um terremoto mais profundo.